E a febre aftosa, quem não vacinou ainda, pode vacinar? Pode vacinar sim, Paulinho. Até o dia 30 de novembro, encerra essa segunda etapa da campanha de vacinação da febre aftosa no estado do Ceará. Se prevê aí a vacinação de 90% do rebanho. E essa campanha, ela tem a questão do objetivo de vacinar os bovinos e bubalinos com até 24 meses de idade. Os mais velhos e os mais novos não entram na campanha, mas até os 24 meses de idade, você que tem aí o seu rebanho tem que vacinar. É obrigatório vacinar, isso porque o estado do Ceará hoje, ele mantém o status de livre de febre aftosa com vacinação. Quer dizer que o estado não tem registro de febre aftosa e há necessidade de vacinação de todo o rebanho. Além de vacinação, também há necessidade de declarar a vacina. Você tem que vacinar o seu rebanho, você que é criador aí, tem que vacinar o seu rebanho e também tem que declarar. O prazo para vacinação se encerra dia 30 deste mês, esta semana. E aí a gente conversou com a veterinária da DAGRE, a instituição que coordena essa campanha anualmente. São duas campanhas anuais, tem a campanha na primeira etapa no começo do ano, tem também agora encerrando em novembro. E a gente traz a conversa com ela sobre a importância dessa vacina, sobre as mudanças também na vacina, sobre o plano nacional com relação à vacinação da febre aftosa, que tem aí previsão para os próximos anos também no estado do Ceará. Estamos na segunda etapa de campanha de vacinação para a febre aftosa, ela se iniciou no dia 1º de novembro, está se encerrando agora no dia 30, então faltam apenas dois dias para os produtores que não compraram a vacina adquirirem sua vacina. Os índices que nós temos até o momento ainda são baixos comparados aos do ano passado, do mesmo período. Então nós estamos aqui para fazer um chamamento a todos os produtores que possuem bovinos e bubalinos dentro da faixa etária de vacinação, que são animais até dois anos de idade, para que possam comprar suas vacinas na loja da sua preferência, vacinar seus animais e posteriormente fazer a declaração da vacina. A declaração da vacina pode ser feita tanto de modo online, através do site da DAGRE, como também pode ser feita nos escritórios da DAGRE, das hematestras e secretarias de agricultura, que são nossos parceiros nesse trabalho. A vacina para a febre aftosa, ela teve uma mudança recente, né, onde nós tivemos a diminuição da dose, apenas 2 ml que é aplicado. E essa vacina que antes produzia uma certa reação nos animais, não produz mais essa reação, o que facilita ainda mais para o produtor, que era uma rejeição que o produtor tinha por ela produzir esse abscesso, que tinha condenação em abatedouro, ele poderia ter prejuízo com relação a isso, e hoje isso não acontece mais. O preço da vacina caiu bastante, em torno de 50%, né, a vacina está bem mais barata nesta campanha, e as lojas estão abastecidas com vacina o suficiente para que a gente possa imunizar o nosso rebanho. Então, não havendo nenhum impedimento para que o produtor faça a sua vacinação e possa registrar, então, essa vacinação junto aos escritórios da DAGRE. O Estado do Ceará, ele está pleiteando sair para o status de livre e sem vacinação, né, é um projeto do Ministério da Agricultura para todo o país, para que todo o Brasil seja livre e sem vacinação para a febre aftosa, e o Ministério instituiu um plano estratégico para isso, que tem prazo para ser cumprido, né, até 2025 nós temos que ter todo o país, é o plano, né, de que tenha todo o país livre, sem vacinação, e o Estado do Ceará precisa, né, cumprir com essas vacinações, que a previsão para a nossa retirada de vacina é a gente cumprir as duas etapas de 2024 e em 2025 a gente não vacine mais, e nós precisamos alcançar índices acima de 90% para que a gente possa, então, fazer a retirada da vacina. Além de outros critérios, né, que são necessários para que a gente consiga atingir as metas estabelecidas pelo Ministério da Agricultura e possa, então, fazer essa retirada, o que vai ser muito bom para o produtor, né, onde ele não vai ter mais que vacinar, mas nós estaremos fazendo uma vigilância muito mais incisiva dentro das propriedades para que a gente evite que a doença possa entrar dentro do nosso Estado e causar prejuízos ao produtor. E o produtor terá o seu produto muito mais valorizado, podendo comercializá-lo para todo o país e para o exterior sem nenhum embargo. A minha fala é da Vanessa Chaves, ela que é veterinária aqui do escritório da DAGRE, Diego Atu, a lembrar que a DAGRE, ela é a coordenadora, né, da campanha, conforme as diretrizes do Plano Estratégico do Plano Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa, vinculado aí ao Ministério da Agricultura e Pecuária. A previsão para essa etapa da campanha é que sejam vacinados 925 mil animais no Estado do Ceará, animais, esses, como a gente falou, bubalinos e bovinos de até 24 meses de idade. Se você que está nos acompanhando ainda não procurou a DAGRE ou no seu município não tem o escritório da DAGRE, lembrar que a campanha da Febre Aftosa, ela também tem a parceria com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará, a EMATES, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará, a FAES, tem também a Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiais do Estado do Ceará, a FETRAES, a Associação dos Municípios do Estado do Ceará, a PREES e Secretarias Municipais de Agricultura. Então, você pode procurar qualquer um desses órgãos para saber mais sobre a campanha de vacinação da Febre Aftosa, como a doutora Vanessa falou, a veterinária da DAGRE. As lojas estão abastecidas com o estoque de vacina e, posteriormente, feita a vacina e aplicação, o prazo para a declaração é até o dia 15 de dezembro. Então, são prazos curtinhos para que você possa realmente fazer e cumprir todos eles e ter o seu rebanho devidamente vacinado, tudo em ordem. Pois é, para que eles não vacinem no próximo ano e realmente é isso que todo mundo quer, como disse a doutora Vanessa, tem que ter esse ano aí um número muito bom de vacinação. Não sei de quais nós. 90% é a meta esse ano e o próximo ano para que no ano seguinte seja portanto retirada a obrigação. Faça a sua parte, porque logo, logo não precisará mais vacinar. Não. Não.